Olá, eu sou Marco Escada, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e o meu trabalho, Auto Amálgamas, se relaciona com o automobilismo. Como fotógrafo em autódromos, eu busquei uma fusão de imagens, trazendo um pouco de abstração nesse trabalho. São várias imagens compostas todas elas da mesma sessão fotográfica e assim montando essa imagem abstrata. Obrigado.